Idosos a partir de 70 anos já estão sendo imunizados contra a Covid-19 com a dose de reforço em Tefé. Mais de 60 mil doses contra a Covid-19 já foram aplicadas aqui em Tefé. Para se imunizar, a pessoa precisa estar apenas com um documento de identificação e o cartão SUS. A vacina está sendo realizada de segunda a sexta nas unidades básicas de saúde e na Praça Remanso do Boto. Hoje o grupo prioritário que está na nota técnica para o município de Tefé é acima de 70 anos. A importância de realizar a terceira dose é intensificar a imunidade do paciente. Nós temos uma população descrita nessa faixa etária de 2.800 idosos. O município ainda mantém a vacinação de primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades e o público em geral. O município de Tefé é o quarto município que mais vacinou no estado do Amazonas. Eu estava esperando porque eu sabia, eu falava, falava pelo rádio, pela televisão. E eu esperando, se eu chegar, é a minha vez. Se não chegar, pronto, também é a minha vez também. Agora chegou a sua vez. O negócio chegou a minha vez. Agora eu estou imunizado com a terceira dose, né? Eu tenho fé no Senhor Jesus que ainda vai viver muitos e muitos anos junto comigo e eu com ele. E aviso os outros idosos que tomem a vacina, tomem a vacina, que é uma coisa muito boa para nós. Música 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 Música